O meu nome é Fernando Martim, sou consultor em imobiliário e venho aqui dar-vos uma dica sobre cliente comprador. Vou-vos dar aqui a dica como é que eu faço, como é que eu organizo a minha reunião cliente comprador. Ponto número 1, evidentemente, chamar o cliente à loja. É muito importante nós nunca estarmos com o cliente, sem estarmos na nossa zona de conforto. É muito importante estarmos com ele onde nos sentimos seguros e onde ele se poderá sentir mais inseguro. Será o nosso ponto e a nossa vantagem perante o cliente. Ponto número 2, preparação para a reunião. Temos de estar muito bem preparados quando vamos ter uma reunião com o cliente. Temos de ter já esquematizado na nossa cabeça ou em papel as perguntas-chave que precisamos para conseguir ajudar o cliente a adquirir o imóvel dos sonhos dele. Ponto número 3, visitas. Quando simmos para visitas, não vale a pena estarmos a mostrar 10, 20 casas. Mediante a reunião e a preparação, vamos conseguir, dentro do nosso leque de imóveis, certamente, conseguir arranjar 3 ou 4 imóveis que podem servir às necessidades do cliente. Não baralhem o cliente, porque se chega a uma altura ele não sabe o que é que quer. E se vocês têm já antecipadamente a lista das prioridades do cliente, os pontos-chave dos imóveis, aquilo que é mais importante para ele, certamente não serão precisos mais do que 3 ou 4 imóveis. Poderão levar mais um na manga, se assim o desejarem, mais uma chave, para se nada correr bem naqueles 3 ou 4 imóveis, poderem então partir para mais uma visita. Essa visita, preferencialmente, completamente diferente dos outros imóveis. Imaginem-se que o cliente tem T3, áreas boas, boas vistas, isto e aquilo e o outro, e que tem um budget de 200 mil euros. Levem uma casa ou de 300 ou de 150. Não continuem no mesmo plano. Mudem o vosso plano de ataque. Vejam, muitas vezes o cliente poderá ter a noção de uma coisa, ou a noção de valores, que não se enquadram na realidade. Mas vai ter sempre vergonha de vos dizer que precisa de comprar alguma coisa mais barata. Ou então, tem capacidades para comprar mais caro, mas também não vos vai dizer antecipadamente que poderá ir muito mais além. Tem que ser, temos sempre nós, a partir de por aí, a parar no cliente e arranjar essa solução. Número 4. Importante. Depois das visitas, não deixem o cliente se ir embora. Evidentemente, não é? Voltem à loja do cliente, vão novamente para a vossa zona de conforto, façam a ficha de visita. É muito importante a ficha de visita para fazer também o follow-up ao vosso cliente vendedor. Vejam o que é que correu mal. Expliquem a ele, ou perguntem a ele, o que é que correu mal. E o que correu mal, se possível, marquem novas visitas, logo na hora. Marquem novas visitas para amanhã ou para depois da manhã. Façam de maneira que o cliente não se perca e vocês não percam o cliente. Aqui, brevemente, 4 etapas de como organizo uma reunião cliente-comprador. Pessoal, sucesso a todos, boas vendas.